Fala, Jovem Prodígito! Tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paulas, professor e biólogo, e estou aqui mais uma vez para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então já começa curtindo e compartilhando com os amiguinhos para que eu possa ajudar todos vocês. Papai, mamãe, professores, se tiver interesse no material, inclusive, complementar os PDFs que eu utilizo nas apresentações, clique na abinha, seja membro, verifique as condições, os benefícios que venham a participar do clube. Bom, então nós estamos na nossa última semana. Lembrando que o PET não é mais mensal, e nas próximas semanas a gente vai continuar postando vídeos, mas não do PET. E, a partir dessas semanas, a gente vai começar também a ter lives, e aí você vai poder tirar as dúvidas, atividades complementares, ao vivo comigo. Então, se o seu professor mandar alguma atividade e você não conseguir responder, você terá a oportunidade de tirar a sua dúvida comigo. Então, não perca. Fique atento às notificações. As atividades dessa semana, você vai achar na página 39, 40 e 41. Então, a primeira questão é Higiene da cabeça aos pés. Veja abaixo alguns hábitos de higiene e, em seguida, responda as perguntas. Bom, o tema dessa semana é sobre higiene. A gente nunca teve necessidade de cuidados, não só do nosso corpo, mas da saúde como um todo. Então, nesse período de pandemia, a gente está muito acostumado, já se habituando a ter higiene, principalmente com as mãos, quando a gente sai na rua, dar máscaras, não cuidar somente da gente, mas também de quem está perto. Então, ele traz aqui algumas imagens, que eu vou aumentar um pouquinho para você. Então, os hábitos de higiene. Usar lenço para suar o nariz, não andar descalço, tomar banho todos os dias, e tem mais. Escovar os cabelos, cortar as unhas, lavar os alimentos, aproveitar para lavar as mãos também. Manter sua casa limpa, filtrar água de bebê, e escovar os dentes após as refeições. Então, essas são algumas. A gente pode ter outras. Se você tiver a lembrar de outro, o que você faz, coloque nos comentários. Bom, então vamos às perguntas. Por que devemos cuidar da higiene do nosso corpo? Então, cuida aqui. Principalmente para evitar doenças e ter uma boa saúde. Então, simples, objetivo, eu não sei como é que é o espaço, como é que é a sua letra, mas eu tenho certeza que essa resposta você consegue colocar nas linhas que você tem no PET. Número 2. Quais hábitos de higiene nos ajudam a manter a saúde no nosso corpo? Bom, qualquer uma que você colocar aí do lado, a gente tem aí vários exemplos, qualquer uma delas, está correta. Eu coloquei tomar banho todos os dias, mesmo no período de frio, escovar os dentes após as refeições, e lavar as mãos. E agora, com a pandemia, é mais do que necessário. Mas qualquer outro exemplo que você coloque, que couber nas linhas, está correto. Número 3. Você tem cuidado bem da saúde do seu corpo? Bom, eu espero que você esteja cuidando, mas é uma resposta pessoal. Então, eu coloquei aqui. Sim, cuido da higiene do meu corpo, me alimento bem e me exercito. Mas caso você não faça isso, também coloque. Não tenho cuidado muito bem, mas prometo, né, ou quero colocar em dia os exercícios, me alimentar melhor. Então, é uma resposta pessoal. Então, ainda na número 1. Marque a resposta de acordo com o desenho. Então, no primeiro ali, a gente tem um pente. Vou deixar ele colorido, se você quiser, pode colorir também. Então, as palavrinhas que a gente tem ali na primeira linha, tem pato, pente, pipoca. Então, a gente vai marcar a segunda, que é relacionada ao pente. Depois a gente tem ali embaixo. Acho que o colorido fica mais fácil de identificar. Então, a gente tem sacola, sabão, sabonete. Então, vamos marcar o sabonete. Se você marcou sabão, também não está errado. Mas eu vou marcar sabonete, porque eu colori igual o sabonete daqui de casa. Toalha, tapete, tatu. Essa é toalha. Toalha branquinha, igual a gente fica no banheiro. E a última, escova, elefante e escudo. Então, a escova é a primeira. Espero que você tenha marcado certinho. Número 2. Ligue os produtos de higiene às partes do corpo onde deve ser usado. Bom, ali na primeira, o primeiro exemplo ali é um sabonete líquido. Sabonete líquido, geralmente, a gente lava as mãos. A gente também, agora, costuma sair com um vidrinho, um frasco, de álcool em gel. Porque na rua, às vezes, a gente não consegue lavar a mão, e aí o álcool em gel é necessário. A escova de dente, lógico, porque são os dentes. Ali a gente tem um sabonete, serve tanto para as mãos quanto para o corpo. Como a gente já lavou a mão com o sabonete líquido, vou colocar para o corpo. Uma vez que a gente também tem a bucha, que a bucha vai precisar do sabonete. Então, puxa. E o sabonete, eu coloquei para lavar o corpo. E o shampoo, o cabelo. alguma dúvida? Coloque nos comentários, vou tentar te responder assim que possível. E a gente chega no número 3. Marque as alternativas corretas. Estes são hábitos que contribuem para uma boa saúde. Tomar banho todos os dias. Sim, né? Tomar banho todos os dias. Como eu falei, até no frio. Então, a gente vai marcar essa. Usar o fio dental que o colega usou, acho que não é legal isso não, hein? Fio dental usou, joga fora. Então, essa não. limpar as unhas todos os dias. Sim, sempre que possível. Então, a gente marca essa também. Colvar os dentes uma vez por semana. Só uma vez por semana? Não. Uma vez por semana não. Sempre depois das refeições. Manter os cabelos limpos. Sim, é muito bom. Já que você toma banho todos os dias, se possível, lavar o cabelo com frequência. Então, a gente marca essa também. escovar os dentes de manhã e após as refeições. Sim. Então, essas são as questões que a gente deve marcar. Você errou alguma? Deixou alguma sem marcar? Coloque nos comentários. Bom, se ficou alguma dúvida, se você precisar de ajuda, peça o papai e a mamãe. Faça pergunta para ele e ele deixa pergunta para mim. Espero que tenham gostado do vídeo da semana. Como eu falei, o pet acabou, mas a gente vai continuar trazendo vídeos bastante interessantes e com muitas novidades. Então, não deixe de curtir, compartilhar e se é novo no canal, se inscreva. Não deixe de ativar o sininho. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. É? É a próxima.